Dificilmente terá um terceiro colocado, que Brasil e México seja o primeiro ou terceiro desse grupo. Aí Romário, faz a fita, bota na frente, a fita, se bateu, não! Gol do Brasil! O Brasil, Romário com a ajuda do Romário! Aos 14 minutos deste segundo tempo, o Brasil deixa tudo igual, 2x2. Afim decepcional em cima do Sanches, do jeito que ele gosta, de piquinho, tirando do goleiro. O Romário tentou salvar e jogou contra o Mundo Rios.